Com a inclusão de 460 mil pessoas no Bolsa Família em janeiro, o governo federal conseguiu zerar a lista de espera do programa. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Asmar Terra, o pente fino realizado no programa suspendeu o pagamento de pessoas que recebiam irregularmente e abriu espaço para quem realmente precisa. A fila do Bolsa Família é um processo dinâmico, depende da realidade social, das dificuldades econômicas, enfim. Isso aumenta, sempre tem uma demanda, todo mês surgem novas demandas de famílias querendo entrar no programa. O que nós fizemos foi ver as famílias que estavam recebendo e que não precisavam estar no programa, que não estão no limite da extrema pobreza, famílias que têm renda, às vezes até superior à renda considerada para entrar no cadastro único. O cadastro único tem todas as pessoas do Brasil que têm renda menor que meio salário mínimo per capita. E o Bolsa Família é R$ 170,00 per capita, o valor mínimo para entrar no Bolsa Família. Então, a partir daí, se fez uma adequação, se tirou as pessoas que não precisavam e se abriu um espaço maior para entrar todos aqueles que precisavam. O Bolsa Família sempre teve fila, ele sempre teve fila, desde que foi criado. Nós acabamos com a fila esse mês, o que nós conseguimos fazer por um controle maior, cruzando o maior número de dados, tirar uma parcela das pessoas que não precisavam e estavam no programa para colocar os que precisavam e não estavam no programa. Então, é uma questão de justiça social, inclusive. Agora, é claro que isso não dura muito tempo, vai se formar de novo uma fila. O que nós estamos procurando é manter essa fila o mínimo possível, no número pequeno. E todo mundo que se cadastrar para o Bolsa Família, em poucos, dois, três meses no máximo, está dentro do programa. E depois do intervalo, o cruzamento de dados do programa Bolsa Família será ampliado. Nós vamos ampliar o cruzamento, inclusive, com a área do imposto de renda, que nós não temos a informação ainda. Não queremos saber o imposto de renda das pessoas, queremos saber só se ele declara imposto de renda ou não declara. Se ele declarar imposto de renda, ele realmente não precisa estar no Bolsa Família. Então, é uma ação a mais que vai se fazer. Fizemos um batimento com os candidatos eleitos agora, 1.570 vereadores estavam no Bolsa Família, vereadores foram eleitos, estavam no Bolsa Família, deixaram, já foi cortado, não precisa. Ele vai ter o salário de vereador, vai ter uma renda maior e algumas dezenas de prefeitos, inclusive de vice-prefeitos também, que estavam no programa. Provavelmente eram pessoas humildes que precisavam do programa, mas que se elegeram prefeitos, não vão precisar mais. Então, é muito dinâmico o Bolsa Família. A gente, todo mês, tem que avaliar, bater as informações. E agora, nós já estamos batendo 10 itens diferentes, vendo em 10 níveis, se é funcionário municipal, se é funcionário estadual, se é funcionário federal, que salário recebe. Isso a gente está conseguindo fazer esse levantamento, batendo informações. E agora vamos ter o imposto de renda para ter uma ideia mais ampla do Bolsa Família. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.